Na região da Sobral, alguns bairros já estão atingidos pelo transbordamento de garapés. No bairro Bahia, em algumas ruas, o acesso agora só de canoa. Sem saber se a situação irá piorar ou melhorar, muitas pessoas já saíram de casa e buscaram abrigo em outros lugares. Só que a situação dos moradores desse bairro fica ainda mais complicada, porque além deles enfrentarem a cheia dos garapés, faz mais de uma semana que o fornecimento de água tratada está irregular. Sem água fica ainda mais difícil enfrentar a alagação. Isoladas, as famílias que permanecem no bairro já não têm nem mais dinheiro para comprar água potável. E mesmo se tivessem, o carro-pipa não teria como chegar até elas. É difícil, né amiga? Porque a gente não tem como lavar nenhum prato e nenhuma colher para fazer uma comida para comer, né? Nenhuma panela, aí fica ruim, né? Porque não tem água, faz muitos dias que está sem água aqui. A minha caixa está seca, vou tomar banho lá na casa da minha filha, lá também já não tem. Sem muita alternativa, seu Antônio Rodrigues tenta manter o bom humor. O aposentado até brinca com a situação, afinal, chega a ser curioso. Reclamar da falta de água em meio a uma inundação. Estava em casa, começou a subir, aí já fui tirando as coisas, né? E agora, além da cheia, enfrenta a falta d'água? É, falta d'água, não tem água. Falta água nas caixas para tomar banho, né? Mas sobra água na rua? É. O diretor-presidente do Saerb confirma já saber da situação. Enoque Pereira explica que o fornecimento foi suspenso após uma bomba de captação da ETA-2 quebrar e acrescenta ainda que também ocorreu um problema na ETA-1. Infelizmente, a ETA-1, uma semana, tem que ter problema constante. Lá fica no ponto da cova do rio, onde recebe muito balseiro, recebe tronco de árvores inteira. A correnteza é muito forte. Isso dificulta o trabalho tanto para a gente retirar e voltar de novo os flutuantes e as bombas, como para recuperar mesmo em cima do flutuante. Então, essa dificuldade é constante. O rio subiu muito e se manteve, não baixou nada até agora, então dificulta muito essa situação de reparo das bombas. Mas a gente recuperou, já voltamos na função normalmente. É uma situação que a natureza nos apresenta, a gente não tem como contornar tudo isso, em detrimento do que eu falei agora há pouco. Balseiro, correntezas fortes que dificultam o nosso trabalho. Mas eu acredito que até amanhã a ETA-1 estará sempre recuperada, eu digo em tratamento, sem ser dentro do segundo, e a ETA-2 estamos em 1.040, 40 litros a mais da capacidade de tratamento, que é em 1.000. Então, se Deus quiser, a partir de amanhã, estaremos normalizando a parte de tratamento. A cidade, infelizmente, demora mais um pouquinho. Então, em até 3, 4 dias, a gente consegue normalizar a cidade por completo.